MÚSICA 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 Estou amando uma baixinha Eu nunca me sei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais doidinha por mim Já tive três mulheres Tirei fora de morena Pura de more que eu sonhava Eu encontrei nessa pequena Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando vê a de beijar aqui, isso eu digo Eu vou lá! Tudo certo! Um corpinho escultural Que lhe criou desse jeito Somente o dono do mundo Quem podia ter feito Eu acho que não olha Mais linda do que ela é Quando vê a de beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vê a de beijar aqui, isso eu digo Eu vou lá! Um, dois, 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 dois Tudo certo! Amém. 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 Amém.